Apelo à população de Coimbra, do Distrito de Coimbra, do Conselho de Coimbra que se mobilize para votar no próximo domingo. A abstenção é uma das principais causas da degradação da nossa vida pública. Não devemos permitir que outros decidam por nós. Devemos votar e votar em consciência, no sentido de punir aquilo que achamos que está mal, premiar e escolher aquilo que achamos que está bem e que pode fazer melhor. Por isso, apelo à população do Distrito de Coimbra que vote em peso nestas eleições no próximo domingo, escolhendo de entre todos os 16 partidos que concorrem, aquele que acham que está em menores condições para iniciar o processo de mudança necessário à vida pública, à vida política portuguesa. Eu candidato-me pelo movimento do Partido da Terra, apelo ao voto neste partido, que é um partido de valores, de princípios, é um partido que não está comprometido com a degradação da nossa vida pública, da nossa vida política e, por isso, as pessoas que integram esta lista são pessoas que irão trazer mais verdade, mais honestidade à vida política. Lutamos pela liberdade, pela justiça, pela solidariedade e, por isso, queremos merecer a vossa confiança.